Se é assim que você quer, eu tô te entendendo Ninguém vai saber que o Bequim tá te comendo Ninguém vai saber que o Bequim tá te comendo Ninguém vai saber que o Bequim tá te comendo Eu não vou esplanar, pode ficar tranquila Só vai ser eu e você, novinha nessa fita Eu tô mandando um papo reto, não é ideia torta Ninguém vai saber que eu te taco a piroca Então dá pra mim que não tem fofoca Ninguém vai saber que eu te taco a piroca Então dá pra mim que não tem fofoca Ninguém vai saber que o Bequim vai Então dá pra mim que não tem fofoca Ninguém vai saber que eu te taco a piroca Então dá pra mim, que não tem fofoca Ninguém vai saber que o Bequim vai Se é assim que você quer, eu tô te entendendo Ninguém vai saber que o Bequim tá te comendo Ninguém vai saber que o Bequim tá te comendo Ninguém vai saber que o Bequim tá te comendo Eu não vou esplanar, pode ficar tranquila Só vai ser eu e você, novinha nessa fita Eu tô mandando um papo reto, não é ideia torta Ninguém vai saber que eu te taco a piroca Então dá pra mim, que não tem fofoca Ninguém vai saber que eu te taco a piroca Então dá pra mim, que não tem fofoca Ninguém vai saber que o Bequim vai Então dá pra mim, que não tem fofoca Ninguém vai saber que eu te taco a piroca Então dá pra mim, que não tem fofoca Ninguém vai saber que o Bequim vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado